Neste domingo realizou-se a 31ª Parada do Dia de Portugal em Toronto. A CMC TV acompanhou o desfile. A Dundas Street West pintou-se com as cores de verde e vermelho para assistir a mais um desfile de Portugalidade e a expectativa era grande. Só venho aqui uma vez por ano e gosto de ver as coisas, que sejam coisas novas este ano, é tudo diferente de um ano para o outro. Estou contente de viver este povo todo e é o dia 10 de junho da nossa raça. Estou muito contente, vejo aqui muita gente, amigas. É um orgulho de ser portuguesa. Tenho orgulho de ser portuguesa e nunca esqueço o meu país. Por isso gosto de vir sempre ver a Parada. A abrir o cortejo a Central Sindical Liuna, o principal patrocinador do Invento, que tem entre os seus associados muitos portugueses, como por exemplo o Business Manager Jack Oliveira, que também desfilou. Acho que é muito importante. Isto é o Dia de Portugal. Dejo já feliz Dia de Portugal a todos. Um grande abraço para os nossos sócios e os seus familiares. Um abraço especial para os nossos pensionistas. Sem eles ainda não estavam aqui. E acho que hoje mais uma vez prova que a Liuna também está patrocinando esta parada e vai dar continuação a isto. E acho que é muito importante os jovens portugueses continuarem com isto para a frente, que isto é muito importante, que acho que isto tem as nossas raízes. E hoje sentimos-nos em Portugal com o rodeio dos portugueses todos daqui. Acho que é um dia fantástico. Obrigado. Vários políticos marcaram também presença no desfile de Portugal. Bom, first of all, Viva Portugal! Mas é muito importante porque isto é uma das comunidades que tem sido aqui. Nós temos sido desfilemos de pessoas de todo o mundo. Mas a comunidade portuguesa foi uma das primeiras para vir aqui em grande número. E eles literalmente ajudaram a construir a cidade em muitas maneiras. Politicamente, físicamente, culturamente. E então nós estamos celebrando isso hoje. Celebrando Portugal. Celebrando a comunidade portuguesa. A comunidade portuguesa. E é um dia importante. Tem muitas contribuições que a comunidade portuguesa fez para o Canadá. E nós não falamos muito. Podemos fazer um pouco com o Walk of Fame. Mas nós temos cientistas-os na qual somos portugueses. Nós temos pessoas-las-las-las-las-las-las. Jogos-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las-las. Então, essas são pessoas que precisamos destacar. Porque elas não somente ser uma inspiração para a comunidade portuguesa. Mas elas são uma inspiração para todos os Canadáteos. Não é só a preservação da cultura portuguesa. É matar a saudade. é a promoção da cultura para as novas gerações mas acima de tudo é sabermos de onde é que nós viemos é dizer aos nossos filhos de onde é que nós viemos é percebermos a nós próprios como povo de onde é que nós viemos para ter um melhor futuro, eu acho que as pessoas para saber, para ter um plano delineado para o futuro para saber para onde é que nós vamos temos que ter a certeza que sabemos e percebemos de onde é que nós viemos As bandas marcavam o passo no desfile musicado pelas modas dos ranchos pelos bombos e pelas concertinas A riqueza etnográfica dos trajes portugueses foi trazida pelos vários ranchos floclóricos representativos das várias regiões de Portugal O ouro sob o vermelho dos minhotos contrastava com os trajes mais modestos das beiras dos pescadores descalços da Nazaré e das floristas da madeira A história portuguesa era vivida por alguns dos seus heróis nos ex-veteranos que desfilavam Às portas do Mundial não poderia faltar o futebol representado pelas academias do Benfica, Sporting, Gil Vicente e Peniche que encheram as ruas de jovens atletas que desfilaram com a bola no pé Na danda cheirava a Portugal em parte pelas sardinhas assadas que os pobeiros traziam Orgulhosos, os de Barcelos transportavam o símbolo de boa sorte português o galo de Barcelos e uma feira onde eram vendidos frutas e legumes A língua de Camões, o grande poeta português desfilava também falada, ouvida e cantada pelos participantes Estava representada ainda pelos professores, pais e alunos de várias escolas da cidade de Toronto e dos arredores É o dia mais feliz da minha vida ainda outra coisa, neste dia vejo centenas e centenas de alunos que já passaram para a escola do Rio de Janeiro Uma maravilha! Viva Portugal! De forma original, os alunos de português da Universidade de Toronto traziam livros gigantescos. As tradições universitárias estavam ainda presentes com Lusocantuna, a única do género no Canadá. O rancho folclórico Estrelas do Norte plantava a sua horta em plena parada e a Casa das Beiras trazia a quinta. Agora isto sim, eu acho que é bom para a nossa comunidade, não só para mantermos vivas as nossas tradições, mas também para recordarmos Portugal. Portugal também tem a ver muito com isto. Eu acho que o governo português devia pôr os olhos naquilo que nós andamos a fazer aqui nas terras tão distantes. Já os açorianos do rancho folclórico Pérolas do Atlântico traziam as portas de Ponta Delgada. As tradições do arquipélago eram visíveis com o desfile do Espírito Santo. O vento suprava forte, mas o sol brilhou para ver passar os clubes e associações, não só de Toronto, mas de outras cidades nos arredores, como Bradford, Oshua e Mississauga, que de múltiplas formas marcaram a sua presença. Eu acho que é bastante importante estar aqui a celebrar a nossa cultura, porque no dia de Portugal, e é bonito ver esta comunidade toda aqui em cheio e nós viemos fazer o nosso verde, que estamos um bocadinho mais longe de Toronto, Mississauga, para estar aqui a apoiar a parada e um feliz dia de Portugal para todos os portugueses. E é bonito ver a danda cheia como está este ano. Portanto, parabéns a todos, parabéns a quem pôs a parada a trabalhar. Em representação do governo português esteve o consul-geral de Portugal em Toronto, Luís Barros. Nós temos, o moto do Canadá não é our diversity is our strength, e nós temos estas variantezinhas todas em Portugal, no continente e nas ilhas de ser português, e somos tão ricos, são quase mil anos de história, isso pesa. E eu incito os portugueses, eu só posso reconhecer o que fazem, agradecer o que fazem, reconhecer o que fazem e encorajar o que fazem, não é nada. O evento foi uma vez mais organizado pela ACAPO. A presidente do Conselho de Presidentes estava satisfeita. Sinto-me muito orgulhosa e, sobretudo, orgulhosa da nossa comunidade, que se junta sempre neste dia para mostrar tudo o que é bom que é português. É para mostrar aos jovens, das idades dos meus sobrinhos, dos mais pequenos, dos mais velhos, o quanto nós somos fortes e o quanto nós fazemos a diferença nesta cidade. Durante o cortejo que se estende da Lansdown até ao Trinity Bellwoods Park, eram cantadas e dançadas modas pelos muitos grupos folclóricos presentes, dando colorido e ritmo ao desfile de cultura portuguesa.